Música Dá até medo mano, eu juro, dá até medo Esse canal aqui ó, esse canal aqui chat, pelo amor de Deus Olha, é um dos 10 melhores canais que eu já vi, eu tô com medo mano, eu tô com medo Mas vamos lá, vai, vai Música Ó a merda E se tentasse ser sombrio igual o Batman, eu se tentasse ser sombrio igual o Batman Covarde A barata Barata, barata Alfred Alfred Alfred, traz o psh psh Alfred, traz o psh psh Entendi Eu tenho medo de barata Traz o psh psh É o veneno pra matar Parece um monstro Ai, ai Mas de quem é esse fio louro aqui? Do Rio, eu tô porra Que é isso, Vitão? Música Música Quando eu tô com a testemunha elevada, eu ando desse jeito, não tem jeito não Ó o peitão Ó o peitão Acorda assim, hoje eu acordo lindo Bom dia Brasil Acordei Bom dia Rapaz, foi embora hein E agora Giovanni Ficou perdido no meio do mato Foi pescar Eu tô chegando já Tô chegando já Beleza Meu Deus Meu Deus E aí tiozão Botar na testa A porra A porra Salve Cheguei agora Fiquei sem pensar O tema hoje Saudade de ver live É nóis do manjo Fiquei sem pensar Alguma coisa Me agarra na água Funciona? É como se o preso estivesse bem agitado Olha só Pegue Conter Vem aqui pra você sentir o efeito Não vale Ixi, a tia ficou louca A tia ficou louca É, mas essa é a ideia É isso Olha aí a experiência Qual a sensação? Qual a experiência hein? Descreve Descreve Qual a sensação? O olho esquerdo tá Essa é a ideia Fechamento involuntário dos olhos Essa é a ideia Não dá pra abrir não Essa é a ideia Essa é a ideia É momentânea Nada que Dez minutinhos Resolva a sua Dez minutos Isso Dez minutos Essa ideia É uma sensação Ok Mas É totalmente segura Pra saúde do inferno Aí já abriu Emparrou Arde Dema Eu indo perturbar minha namorada Porque ela é a única que me aguenta Ixi Maria Ó Não usou o esquilo da era do gelo não Eu gosto dele Eu cozinho porque minha mãe me ensinou Vem mãe Vai Eu cozinho porque minha mãe me ensinou Vem mãe Eu cozinho porque minha mãe me ensinou Vem mãe Eu ensinei a todas elas Ninguém aprendeu merda nenhuma Vamos, vamos, vamos rapaziada A festa hoje é aqui na Espanha Porra Eu quero ver todo mundo lá no meu show Todos vocês Não é esse porra de viado Compre uma paçoquita Tenga fome Tá com fome? Sim Come a paçoquita O meu chuvaco toda hora tá feguindo O meu chuvaco toda hora tá feguindo Pior de vinho Pior de vinho Ixi Que filho da puta Vou bater a cabeça Por favor piloto Informe sua posição Sua posição Eu tô do lado De uma nuvem Que parece um urso Por favor piloto Seja mais específico É o sininho puff Nem fudendo Mas Rapaz Mas isso aí Mas tem tudo pra dar errado Cês já mataram Caixa de marimbondo Gente Claro Eu já matei Com um estilingue E aquelas Como é que é o nome Daquelas Aquelas Uma pedra Tum Uma só Tá Vai Vai Valir Valir Meu Deus do céu Do carinho Não lacoste Opa Vai Filha da puta Que susto Boa tarde Moça Marcel Fica pra onde Ah é Caralho Olha Olha Do cigarro Do cigarro Manda embora Do vício maligno Em nome de Jesus Sai de mim Em nome de Jesus Fala Jesus Jesus Me dá coragem Me dá coragem Pra gente trabalhar Fala A gente vai Pra trabalhar Nossa amor Você nem pegou Do leite condensado Se passar em mim Caralho Mano É por nada Não Hei mano Os dentes Da menina Parece um azulejo Meu Deus do céu Vai Gente acabei de sair Do hospital Com meu primo Ele não tá andando O que aconteceu Com ele Ei meu Deus do céu Para Mano Ei Pega aqui Que eu tô bêbado Se um dia Alguém casar Comigo Vai ser mais ou menos Assim tá Pega logo Essa porra Que eu tô bêbado Eu fui lá Fim Mas não sei Que eu fiz Pega logo Aqui que eu tô Bêbado Oi 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 Por que eu respondi Desse jeito Porque aqui tem uma moda De fazer Me perguntas Eu já tô com a cabeça doida Da cabeça doida Aí Olha Uma pessoa Descente com você Um cidadão de bem E eu Falei mal Mas me perdoe Perdoa É o que galinha Salve Renato Eu sento um chute Na sua boca aqui Que a desgraça Lá Que a desgraça Lá Se fosse pra mim Comprar uma bicicleta Qualidade de vida É bom pra pedalar Saúde Saúde Enchi o cu de dívida Comprei esse capeta aqui Vou vender esse caralho também Pedalar Pedalar 15 pagamentos Paguei duas É que o bobo Qual é morrendo Os caras falam assim Ô otário Os caras falam assim Comprar uma bicicleta Aro não sei o que Com não sei o que Que é bomba pedalar Salve Vinícius Saber cantar o hino De trás pra frente Não é mais hino Porque é voltando Meu Deus do céu Gostaria que fosse O meu parceiro de treino Eu quero treinar Faz de você Porra Você pode Acredito Tá queimando o que Não tá queimando nada Que isso É do amigo meu Que esqueceu do meu carro Coelho Você erra Você erra Você vai ver João está muito da hora Ah é Não é Porra Esse tadalho é meio louco Vai acontecer merda Eu tenho certeza Que ele vai quebrar o vaso Aí Animal Mano Rapaz Gente Por que Por que Que vocês fazem isso Não é possível Vocês tem que ser muito burro Mano Não Pera aí Pera aí Pera aí Calma 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 Mano Não Aí não dá Aí não dá Gente Por que Mano Pera aí Pera aí Pera aí Calma 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 Não Aí não É novo É meu Tá de boa Eu não Eu não vim Não Vai quebrou Entendi Entendi Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri